Eu sou Paulo César, drive-in, paixadeira da Lice Barra, paixadeira Fergal e dono do praia do drive-in. Vou mostrar a posição aqui na meia, pegando o braço com o aluno ofiando. A pegada aqui por debaixo, na calça dele aqui, botei o gancho aqui na perna, botei no joelho pra cima, pra ele não atacar aqui no joelho. Vou dar uma desequilibrada nele aqui, vou dar a minha perna pra cima na cabeça, e vou me dar uma peça aqui no dedo. Só. Tchau.